Mônica entre em fantasma se você não é inscrito no canal se inscreva dá aquele like e ative o sininho para receber todas as novidades e agora bora para o vídeo ai que escuro escuro mesmo oi 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 ufa ainda bem que acabou ai oi 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 olá pessoal mais uma historinha narrada chico bento em a noite do lobisomem pelado se você não é inscrito se inscreva dá um like e ative o sininho das notificações bora pro vídeo tava uma delícia avó agradecida muito bem meninos muito bem meninos agora vão escovar os dentes e dormir conto uma história bem assustadora a gente não vai ficar com medo hoje não pro que hoje hoje é sexta-feira noite de lua cheia lua de lobisomem se eu contar esse tipo de história vocês não vão dormir o meu dia foi muito puxado ih tô bem cansada tá ficando muito frio se vocês quiserem ir no banheiro é só pegar a lanterna tá com pilha vó a gente sabe que lobisomem não existe mas com essa lua pode aparecer um trumam tranquilo aqui dentro cês tão seguro além do mais os meus netos são corajoso boa noite meninos nós somos corajoso claro que somos você ficou com medo dessa história de lobisomem eu fiquei e você não claro que não eu não me assusto com qualquer coisa hum é só uma sombra chico achei engraçado hum agora fiquei com vontade de ir no banheiro bá sorte bá sorte coisa nenhuma você vem comigo eu? mas quem quer ir no banheiro é você o susto me deixou com vontade de fazer xixi vamos lá e cuidado pra não fazer barulho e acordar a vó achei que vovozinha fofa não roncasse não roncasse que vento frio ah tá de lascar parece que o vento aumentou 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 sim troncou por dentro vamos chamar a vó pra abrir a porta não senão vai parecer que a gente não é corajoso eu prefiro ser cuidadoso do que ser corajoso eu também vó dita vó dita a vó tá ferrada no sono vamos ter que achar outro jeito de entrar então vamos achar logo o frio tá bravo oi o tilúbisome ar de si aberto o que a gente faz? nada vamos ficar aqui quietinho até amanhecer e se o lobisomem quiser usar o banheiro deixa de ser bestas e lelé lobisomem faz as coisas e o mato rrrr 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 vó abre a porta tá o que esses dois estão aprontando a essa hora? fecha a porta vó o lobisomem quer pegar a gente hã? que história de lobisomem é essa? rrrr 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 Eu sofro de duas mardições. Uma é virar um lobisomem e na transformação minha roupa se rasga. E a outra é que sou um lobisomem sem pelo. Eu vou lá pegar um cobertor. Gardecido. Que quentinho. Senta aí, seu lobisomem. Vou fazer um chazinho. Se tiver uma fatia de bolo, gardeço. Gardecido pelo chá e o bolo. Já vou indo. Depois trago o cobertor. Não precisa devolver. É um presente para as noites frias. Vó, para a próxima lua cheia, a gente pode deixar uns cobertor velho lá fora. É mais seguro. Para a próxima lua cheia, é preciso outra coisa. Tesoura. Será noite dos lobisomem cabeludo. Eles ficam doidos de tanto calor. Tchau. Tchau.